Você sabe que umidade, água, estraga o eletrodoméstico em geral, né? Então tem um jeito de como você limpar sem estragar ele, sem entrar a umidade. Quer saber qual é essa dica? Dá aí esse like, aquele legal que ajuda o canal. Então vamos lá, você vai precisar apenas de óleo de banana. Você conhece o óleo de banana? É aquele que a gente remove esmaltes. Ele também vai hidratar o seu aparelho, viu? Não vai ressecar. Aí você coloca um tanto no algodãozinho, ó, que dê pouca umidade. Ele tá todo cheio de marcas, todo sujo, né? Então você vai passar assim, ó. De todos os lados dele. Olha a sujeira que sai no algodão. E você pode limpar também tela de TV, de computador, tudo com esse óleo de banana, viu? Vai hidratar e vai ficar com cara de novinho o seu aparelho. Você pega um papel bem macio, ó, tô usando aqui papel higiênico mesmo, viu? E vai passando, ó, tirando o excesso do óleo de banana e da sujeira que ainda ficou aqui. Ainda sai um pouquinho. Olha como fica a tela brilhando. Aí você passa em todo ele pra dar brilho e tirar o excesso de sujeira que ainda fica aqui grudado. Olha como fica limpinho e novinho, hidratado, o touch do seu celular. Gostaram aí da minha diquinha? Simples, prática e fácil? Dá aí aquele like, compartilha com suas amigas. Se inscreva no canal, acione o sininho pra receber novos vídeos. Obrigada, amigos. Até o próximo. Tchau!